Olá, este vídeo fala do trabalho resultante de um ano de iniciação científica pela Universidade de Brasília, feito por meio do PIBIC FAP-BF 2022-2023. O caminho metodológico escolhido foi o da abordagem qualitativa, partindo de uma observação etnográfica da prática escolar para o levantamento do problema, por meio de coleta de dados e registro em diário de bordo. E realizando revisão de literatura, por meio da leitura e do fichamento de artigos e livros. Assim foi feita a análise e reflexão dos conceitos envolvidos. É proposto, então, o desenvolvimento da ideia de uma professora contadora, ou professor contador, por meio do diálogo sobre caminhos que, sob o ponto de vista dos saberes de contadores de histórias, podem levar docentes a despertarem em si a arte da comunicação oral. Assim como é feito por Rubem Alves, no seu texto sobre Jequitibás e Eucaliptus, a mar, no qual ele diferencia os termos professor e educador, reconhecendo o primeiro como um educador adormecido, que se esqueceu de seus sonhos e não faz de seu trabalho um ato de amor. Eu também faço uma comparação entre dois termos, o termo professor contador e professor que conta. O motivo pelo qual eu uso outro nome é porque essa comparação será analisada sob a percepção dos contadores de história, relacionando seus princípios e fundamentos às práticas educativas. Assim, em minha pesquisa, também considero o professor que conta como um professor contador adormecido. E o que os diferencia, principalmente, é o fato de que o professor contador consegue tecer as palavras no ar de forma com que elas se conectem aos alunos. E por meio dessa conexão, o processo de ensino-aprendizagem é significativo para ambos. O professor que conta, ele pode tentar tecer e conectar essas palavras, mas, infelizmente, elas caem no meio do caminho e perdem o sentido. Dessa forma, entende-se que o professor contador, na verdade, é aquela pessoa que tem em si viva a arte da comunicação oral. E a partir desse ponto, eu começo a relacionar os saberes dos contadores de história com a prática educativa. Ressalto que esse trabalho é pensado num contexto em que a velocidade da tecnologia digital muitas vezes se sobrepõe ao tempo artesanal e desacelerado, demandado pelo ato de contar e ouvir histórias. Pressupõe-se aqui também que contar histórias, como defendido pelo pedagogo britânico Harold Rosen, é um ato primário da mente. Nós pensamos, nos comunicamos, sonhamos, fazemos tudo em forma de narrativa. Então, quando um professor dá sua aula e explica seu conteúdo, ele está fazendo em forma de narrativa e pode estar contando uma história. Dessa forma, no desenvolvimento do trabalho, são abordados aspectos da minha vivência passada enquanto estudante da educação básica. Assim, a partir da descrição empírica de quatro docentes que tive ao longo de meu período escolar, inicio uma análise em busca da ideia desse professor contador. Nesse sentido, também são levantados, discutidos e relacionados ao trabalho do educador. O termo experiência, sobre o qual fala Jorge Bondia, por fim, relaciono o trabalho do educador com os princípios dos contadores de história abordados por Angela B. Café. São eles a escolha, a presença e as técnicas de linguagem corporal. considerando a escolha como aquilo que é feito no planejamento, ao longo da aula e depois na avaliação. A presença como um fator essencial para a conexão com os alunos e as técnicas de linguagem corporal como aliadas nesse processo também. Reitero, então, que a professora contadora existe em todos aqueles com a vocação de ensinar. Na arte ou em qualquer outra área do conhecimento, quando ela é despertada, é transformadora, espontânea e uma verdadeira criadora de pontes por meio de suas escolhas, de sua presença e de sua linguagem corporal. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto